Não sei se dizer como, acho que a gente vai ter que esperar a prova acontecer, mas pra ver o que vai acontecer. E a ginástica é uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a gente tem tudo pra ganhar e às vezes acaba outra pessoa ganhando. Agora, Daiane dos Santos, deu pra perceber na sua apresentação, você que foi a terceira colocada no primeiro dia no solo. Queria até que você olhasse por favor pra câmera ali pra conversar com a gente, Daiane. Você foi a terceira colocada no solo, mas deu pra perceber que durante a sua... E pra não agravar a contusão, que vai ter agora no Mundial em setembro, né? Em Stuttgart, na Alemanha e... Conversaram com o médico, com o Namba, e aí a comissão técnica decidiu por eu não competir agora, porque na verdade realmente não tinha condições de competir. A dor tava muito forte, o joelho, o pé tava muito inchado, tava bem roxo, assim. E como a gente ainda não fez exame pra ver realmente o que tem, que lesão é, a gente preferiu pra segurar agora, pra depois competir bem no Mundial. E como é que foi essa história de você ter forçado um pé, porque não podia usar muito o outro, aí começou a doer o outro pé, todo mundo ficou em desespero, olha, agora não é mais o direito, é o esquerdo. Como é que foi isso? Não, é que na verdade eu já tinha uma lesãozinha nesse pé. Tava com um problema no tendão, tava com uma inflamação no tendão, na verdade. E como eu torci o outro pé, o direito, eu tava apoiando mais o esquerdo, que era o que tava com a inflamação. E isso fez com que ocasionasse o que aconteceu. Daiane, eu nem queria perguntar isso pra você não, mas eu sou obrigada a perguntar. Porque tá todo mundo dizendo, não, Daiane dos Santos, Jogos Olímpicos de Pequim 2008, ela termina em Serra Carreira. Como é que é essa história? Daiane dos Santos vai se despedir em 2008? Eu não sei, eu coloquei uma meta pra mim, que é ir a Pequim, né? O que vai acontecer depois de Pequim eu já não sei. Mas eu coloquei uma meta pra mim, de ir até Pequim, e eu quero estar lá, por isso eu tenho que competir no Mundial. Legal, Daiane tá aqui com a gente, vai, daqui a pouquinho a gente vai ver os outros atletas no solo, né? No salto, perdão. Diego Hipólito tá aí com 16.162. E agora temos a apresentação de outras atletas que estarão participando da trava de equilíbrio. E a Daniela Hipólito vai ser aí a sexta atleta a se apresentar. A Jade já se apresentou. E a Jade, Daiane, ela não errou a entrada, mas acabou caindo na sequência, né? Naquela sequência... A Jade já se apresentou.